E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani e hoje eu estou aqui no PKXD E no vídeo de hoje eu vou mostrar a decoração da minha nova casa Celeiro Essa é a nova casa que chegou aqui no PKXD e ela sobe de nível Pra você adquirir ela, você pode vir aqui nesse robozinho ou clicar no maisinho aí na loja do PKXD Galera, ela tem aqui uma plantação aqui na frente E ela vai até o nível 3 Sim, e essa plantação tem milho pessoal Olha aqui o zupe dela, nível 1, 2 e 3 A minha, por enquanto, está no nível 2 Mas conforme você for jogando, o nível dela vai subindo Então já deixa aquele super like aí pra apoiar o nosso canal Já deixa o like agora pra você não esquecer depois pessoal E comenta aí nos comentários, casa, que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês Sem mais enrolação, bora lá ver essa decoração Já estou eu aqui dentro da minha casa E é lógico que nós já estamos aí no clima de festa junina E não poderia faltar aqui as comidas típicas da festa junina Como pipoca, refri, doces Então aqui vai ter tudo isso pessoal Começando aqui pelo nosso cantinho de comida típicas Temos pipoca nessa primeira barraca E é lógico que ela não poderia faltar aqui né pessoal Aqui coloquei uma pia e um fogão com chocolate quente ali já esquentando Galera, tem outra barraca aqui de refri Que aqui você pode escolher o refri que você quiser E a outra barraca aqui, gente, é de doce e picolé Que também não pode faltar um docinho aí galera Eita, trem bom, que já tá ficando muito bom isso aqui Aqui temos uma mesa com uma cesta de frutas aqui em cima Fruta, legumes, tem várias coisas ali em cima Aqui fiz um outro cantinho galera, pra sentar Aqui não poderia faltar a torre de Paris Como se nós estivéssemos em Paris Mas nós não estamos em Paris, nós estamos na fazenda galera Outro cantinho aqui que eu achei muito fofo Coloquei as flores Essas borboletas voando aqui em cima das flores Aqui a ponte E um cercadinho galera, para os nossos pets Que é a nossa fazendinha aqui galera Vou tá mostrando um por um pra vocês Aqui também temos a nossa sala E aqui a nossa lareira gente Com uma fogueira ali dentro pessoal Pra ficar muito quentinho nesse frio Nessa ponte coloquei esse riozinho aqui Que é uma caminha para os pets tomar banho galera Então tem um cantinho aqui para os pets se banharem Aqui tem a escadinha e tem a pontinha Você consegue entrar aqui pelos dois modos Aqui temos comidinha para o pet Temos esse balanço maravilhoso de lindo Que chegou nessa atualização O PKXD arrasou nisso aqui gente Que coisa mais linda E aqui nós temos uma galinha Um burro Um coelho O porco E a jurema pessoal Não poderia faltar a jurema aqui também Pra quem não sabe A jurema é a nossa calopsita na vida real Ela sempre participa aqui de alguns vídeos Cantando no fundo E olha só Ela é igualzinha essa daqui galera Cinza com amarelinho É um cuti cuti gente A nossa jureminha Galera aqui tem um outro cantinho com flores E falando nela gente Ela já está cantando lá no fundo Se vocês ouvirem aí É a nossa jureminha Achei muito fofo esse cantinho aqui da minha casa pessoal Depois vocês contam se vocês gostaram Aqui no andar de cima galera O meu ainda está um pouco bugado Eu não estou conseguindo colocar alguns itens lá no canto Então não consegui terminar a decoração aqui Não vai ficar desse jeito Quando ela estiver pronta Esse andar de cima Eu vou tirar uma foto E postar aí na comunidade Pra vocês verem Aqui nesse cantinho galera Eu vou colocar aqui ó Na edição Pra vocês verem Eu não estou conseguindo colocar nenhum item ali ainda Mas provavelmente deve ser algum bugzinho aí Que vai ser consertado Deixa eu colocar aqui ó Pra vocês verem Ó Tá vendo Ele só vai até esse espaço pessoal Ó Ele não vai mais que isso Mas assim que eu conseguir decorar aqui Esse andar de cima Eu venho correndo trazer pra vocês E se você gostou da minha casa Já comenta aí o que você achou E gostaria de convidar você Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E não esquecer de ativar o sininho de notificações Porque sempre tem vídeo aqui de PKXD E em breve Vamos ter outra live aqui de PKXD pessoal Por isso a importância do sininho ativado Porque o Youtube te avisa Quando tem vídeo e live aqui no canal E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau pessoal